Deste mundo Para meu Senhor morar ali Enquanto é dia Vou trabalhar Para meu Senhor Que tudo fez Para me salvar Remindo o tempo Que vai te dar Para meu Senhor Vou trabalhar Quem sua mão Pra trabalhar Por no arado Já está avisado Que pra trás não pode olhar Combate sofre Sempre faz raiar a luz Porque Jesus Já tudo fez Para me salvar Enquanto é dia Vou trabalhar Para meu Senhor Que tudo fez Para me salvar Remindo o tempo Que vai te dar Para meu Senhor Vou trabalhar Oh, tenho pressa E caminho sem parar Posso chegar no meu destino Com prazer Preciso ser zeloso Mais do que estou sendo Sempre pensando Sempre pensando Que Jesus Pode hoje vir Enquanto é dia Vou trabalhar Para meu Senhor Que tudo fez Para me salvar Remindo o tempo Que vai te dar Para meu Senhor Vou trabalhar Vou trabalhar Para meu Senhor Vou trabalhar Amor 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 Amor